Fala aí galera, meu nome é Rodrigo e eu tô aqui pra falar algumas coisas, eu meio que sumi aí né, tava fazendo um vídeo atrás do outro, mas acabei dando uma sumida, não tenho respondido os últimos comentários, e eu acho que o título desse vídeo ele vai ficar meio que auto-explicativo né, a vida é curta demais pra gente se preocupar com gargalo, e por que eu digo isso cara? Nessa última semana aconteceu uma coisa muito triste na minha vida, eu não vou passar o que foi, mas isso fez aflorar em mim uma coisa que eu já penso há muito tempo, entendeu? Que é o tempo como sendo a coisa mais importante que a gente tem, entendeu? Não importa se você tem muito dinheiro ou se você tem pouco, eu acho que o tempo e a sua família é a coisa mais importante que você tem, são as coisas mais importantes que a gente tem e nada vai fazer que eu mude a minha opinião. Graças a Deus deu tudo certo, entre aspas, mas eu pude estar novamente me dedicando àquilo que eu vinha me dedicando antes na que era a minha família e que é a coisa mais importante pra mim. E eu já vinha saindo dos grupos do Facebook e dessas coisas aí há muito tempo, entendeu? E porque eu já vinha percebendo que eu empregava muito tempo na minha vida fazendo coisas e estudando coisas e tentando explicar coisas a pessoas que não estavam nem aí, não tentavam nem entender, não estavam abertas a nenhum tipo de diálogo, entendeu? Às vezes você perdia tempo, sei lá, num fórum, num Facebook, discutindo com um cara que o avatar dele era um cachorro e tinha dois amigos e a capa dele era o Woody Allen, entendeu? E eu comecei a pensar, porra, que sentido faz isso, entendeu? E eu sempre fui uma pessoa que me dediquei muito à minha carreira, eu sempre fui uma pessoa que quando eu não conseguia resolver alguma coisa eu ia a fundo pra entender tudo que aquilo ali significava, por que aquilo ali tava acontecendo, só que na grande maioria das vezes aquilo ali tudo era perda de tempo, entendeu? Eu não precisava... Tudo bem que é bom conhecer, conhecer, aprender, entendeu? O mundo pode tirar tudo de você, mas ele nunca vai tirar o teu conhecimento, só que algumas coisas que eu fazia eram exagero, entendeu? Se eu tivesse me dedicando, sei lá, se eu tivesse pegando o tempo que eu gastei fazendo, estudando, estudando, por exemplo, coisas sobre computador, que não tem a ver com carreira, que não tem a ver com... Que é só questão de jogos e tudo. Se eu tivesse lendo livro de medicina eu tinha virado médico, eu tinha virado... Se eu tivesse lendo livro de física eu tinha virado Einstein, entendeu? Então o que eu quero dizer é que às vezes a gente perde mais tempo tentando achar problema onde não tem e esse tempo ele podia estar sendo empregado em coisas que a gente gosta, entendeu? Coisas que realmente fazem a gente ter algum prazer, ter satisfação, entendeu? Tipo, às vezes eu perco mais tempo querendo saber porque o jogo tá ficando lentinho ali do que me divertindo jogando. E desde que eu não era pequeno eu percebia isso, porque jogos em DOS lá às vezes era complicado de você colocar pra funcionar. E às vezes eu demorava tanto tempo pra colocar um jogo pra funcionar e quando eu ia jogar, eu jogava uma merda, eu não me divertia tanto. Então... Aí eu vejo, porra, vídeos aí, o pessoal soltando vídeo. Ah, porque se você quiser aumentar o desempenho no jogo, porra... Ah, o processador tem que ser Intel. Ah, você tem que botar a tarefa em tempo real. Ah, você tem que fazer um parque no... Cara, tudo isso é besteira, mano. Tudo isso é besteira, não perde seu tempo com isso, cara. Se você quer fazer uma pesquisa de hardware, se você é um cientista de computação e faz parte da sua área, se você estuda arquitetura de computadores, beleza, estuda. Mas, porra, se você não faz parte dessa área, não se dedica a isso, porque isso é quase como se fosse uma cultura inútil, entendeu? Ah, se o processador gargala com não sei o quê, se a memória... Ah, porque a latência do processador que acessa a memória é em não sei quantos nanosegundos. Caralho, isso pro ser humano é... Foda-se, entendeu? Eu vejo o nego aí, porra... Os caras discutem por causa de mouse, maluco. Tipo, olha o meu mouse. Esse aqui... Eu já usei mouse da Razer. Já usei mouse da puta que pariu. Esse mouse... Nenhum mouse é melhor do que esse mouse, cara. O mouse da Microsoft. A maioria dos teclados... Microsoft, cara... Esse teclado aqui eu comprei em 2008. Ele é melhor que qualquer teclado que você possa imaginar. Aí o nego voltou com o teclado mecânico. Onde eu trabalhava tinha uma... Uma penca de teclado mecânico. Tudo uma merda, maluco. Tudo uma merda. E agora o nego tá empurrando essas porras. O nego fica atrás, entendeu? Então, meu irmão. Se você quer saber o que é melhor, põe uma pesquisa no Google. Você descobre rápido qual é o melhor processador. Qual é a melhor placa de vídeo. Você descobre isso muito rápido. Agora, porra, não perde tempo discutindo com um avatar de cachorro. Entendeu? Se você chega num fórum... Antigamente, quando você chegava num fórum pra tirar uma dúvida... Porra, a galera vinha responder. Caralho, hoje em dia, se você postar uma dúvida, ninguém responde. Agora, se você colocar lá, porra... É... Vai me der gargala com não sei o que... Caralho, vai vir um milhão de pessoas, entendeu? E nego, porra... Parece disputa de... Aliás, nem... Nem quando eu era pequeno que o nego brigava por causa de time de futebol. Era tão idiota, entendeu? Isso é muito menos idiota. Futebol é muito menos idiota do que esse tipo de discussão. E... E isso vale pra outras coisas também, entendeu? Eu sempre fui muito... É... De... De dar tudo de mim, entendeu? E... Pelas... Pelas causas... E... Eu lembro que uma vez eu... Porra, eu ia jogar bola, sentia dor no peito. Eu ia trabalhar, sentia dor no peito. E, porra, eu fui ver... É... Fui no cardiologista... O cardiologista falou pra mim... Passou uma porrada de exame, eu fiz todos... A menina falou pra mim assim... Cara... Tu não tem nenhum problema de coração, não. É... Eu já percebi só nesses dias que você vê aqui... Que o teu problema é que você tem que entender que você não vai mudar o mundo, cara. E tá aqui o telefone de um psicólogo. E... E eu me envolvia tanto... Em... Em... Briga de... Política... Tudo merda, cara. O máximo que você pode fazer e que você tem que se dedicar, cara... É você se dedicar, porra, a sua carreira... É... A sua família... Entendeu? É... Não... É... Você tem que se dedicar a fazer o melhor que você pode... A sua volta, entendeu? Se cada um se preocupasse em fazer o melhor que pode... É... Na sua volta ali com as pessoas que estão perto de você... Porra, eu acredito que as coisas seriam melhor. Não adianta eu estar aqui... E... E... Me preocupando com a menina na África lá... Se quando a empregada entra aqui e não arruma a cama... Eu falo... Sua filha da puta, por que tu não arrumou a porra da cama? Entendeu? Não, mas eu sou um cara super engajado que tô preocupado com a... A... A fome na África. E... E... Tudo isso você vê, entendeu? Então, cara... É... Eu tô aqui... O vídeo já tá aí em oito minutos... Só pra dizer... Porra... Se você gosta de jogar... Vai jogar... Se você gosta de se divertir... É... Sair... O caralho... Vai sair... Porra... Aproveita o máximo, cara... A sua família, entendeu? Porque... É... Não vou dar uma de Schopenhauer aqui e falar que a vida é uma merda... Mas... Uma hora a gente tem que lidar com situações que a gente acha que tá preparado... Mas, na verdade, a gente não tá preparado... Então... A minha dica é essa aí, cara... Se vocês vão fazer as coisas que vocês gostam... Esquece... Facebook, internet... Tudo isso é merda, mano... Tudo isso é merda... É... Isso é... Tipo, as pessoas... A gente tinha o direito de ser idiota... No nosso canto, sozinho... Agora a gente sente a necessidade de externar toda a nossa idiotice, entendeu? E não tem nada mais idiota... Do que você ficar discutindo com pessoas idiotas... Então, cara... É... É isso aí, pessoal... Isso é... Mais um desabafo... É... Desculpa o pessoal aí que eu não respondi os últimos comentários e tal... Quando eu tiver um tempo eu vou passar pra responder... Mas é isso aí, galera... Vamos... Dedicar menos tempo aí... A coisa superflua e... E... Já que um canal é um canal de jogos... Vamos jogar... Que é... O que dá prazer aí... Mais prazer na gente... O entretenimento que dá mais prazer a gente... Então... É isso aí, galera... Valeu... Fui...